Música Eu sou o professor Hertz Wendel, vice-diretor da editora UFPR. Começamos agora mais um programa dessa temporada do Quarta Capa, uma produção da UFPR TV e editora UFPR. Você já pensou como é a vida de um tradutor no universo editorial? Sobre a dificuldade em traduzir expressões idiomáticas para a língua portuguesa? E quais as diferenças entre as linguagens literária e científica no momento da tradução? Vida de tradutor é o assunto do programa de hoje. Por isso, vamos conversar com o tradutor Francisco Roberto Sesec Inocencio, que atualmente é revisor da editora UFPR e é o nosso entrevistado de hoje. Seja bem-vindo, Francisco. É um prazer ter você aqui conosco para a gente falar sobre esse mundo, esse universo da tradução e de como ser um tradutor. E eu sei que você tem 10 anos de experiência já. E o seu primeiro trabalho foi um livro do Edward Bunker, que historicamente sabe que ele passou por várias instituições prisionais nos Estados Unidos. Ele tem aí uma questão de linguagem abjeta, desse universo dos criminosos, enfim. Como é traduzir um autor que trabalha nessa linguagem tão paralela do mundo, do submundo americano? Como é que traduzir esse autor para o português? Bom, a primeira coisa que eu posso te dizer é que não é fácil. O Bunker, como você falou, é um autor que passou mais da metade da vida no sistema prisional americano, alternando-se, digamos assim, entre a vida do crime e a prisão. Ele descobriu a literatura na prisão, tornou-se um leitor voraz na prisão e começou a escrever também enquanto cumpria a pena. Então, assim, o estilo dele é impregnado dessa linguagem do baixo mundo, digamos assim, do submundo, melhor dizendo, do crime, cheio de gírias e expressões que são típicas da prisão, aliás, especificamente dos presídios da Califórnia, que foi onde ele viveu. E ele tem, portanto, um registro linguístico bem específico e que torna difícil traduzir. Ao mesmo tempo, o estilo do Bunker alterna esses dois registros, porque ele constrói um narrador que usa uma linguagem mais refinada, digamos assim, mais elaborada, e personagens que, como a gente falou aqui, usam a linguagem, estão imersos na criminalidade e usam essa linguagem típica da prisão e do crime. Isso tornava a tradução muito difícil, não só encontrar equivalências para essa linguagem tão específica. Você pode dar um exemplo para a gente? Posso. Em um dos livros dele, que foi o Fábrica de Animais, o personagem está falando sobre como é a vida sexual no presídio. Ele fala assim que tudo depende do tempo que você passa lá dentro. Se você está cumprindo uma pena de uns cinco anos, você ter uma paquerinha lá dentro é admissível. Dez anos, você pode ter até um casinho lá dentro. O cara que está condenado a perpétua, há 20 anos para frente, vale tudo. Nesse ponto, ele usa uma expressão, essa foi uma das poucas que eu não esqueci até hoje. Ele diz que, ele usa a expressão making tortillas, fazer tortilha. E eu quebrei a cabeça para descobrir o que era isso, que diabo é making tortillas. Pesquisei um monte e acabei descobrindo que é uma espécie de masturbação a dois. E foi isso que eu acabei usando. Não tem uma equivalência para a gente, é making tortillas. A gente tem que usar uma paráfrase para tentar comunicar que tipo de prática que estava acontecendo, que estava sendo descrita. Mas tinha uma série de questões, uma série de expressões que foram muito problemáticas. Foi muito difícil. Você acha que foi por causa dessa experiência do Bunker, nesse submundo, com essa vida dele, com toda essa trajetória, que ele é convidado para trabalhar em cães, atuar em cães de aluguel do Tarantino? Sim. Bom, sim e não. Na verdade, o Bunker teve uma relação muito próxima com o cinema, mesmo antes dele se tornar ator, mesmo no presídio ainda, mesmo quando ele ainda estava frequentando os presídios da Califórnia, digamos assim, ele, bom, em dado momento ele conheceu uma pessoa que era esposa de um grande produtor de cinema. Agora eu não me recordo exatamente se foi o David ou o Selznick, mas enfim, ele foi produtor do Casa Blanca, que é, não preciso dizer mais nada, um clássico absoluto do cinema. A esposa desse produtor de cinema, ela fazia trabalho humanitário nos presídios, visitava presídios, e ela conheceu, em uma dessas visitas, ela conheceu o Bunker, conheceu um presidiário que se interessava por literatura, era um cara extremamente inteligente, conversava sobre literatura com ela, conversava sobre cinema, e ela resolveu ajudar ele, ele conta na autobiografia dele, que é o Educação de Bandido, ele conta que ela deu uma máquina de escrever de presente para ele, para ele poder escrever livros no presídio, e ele, a partir daí, começou a escrever com frequência. Quando ele concluiu a pena, ele procurou essa mulher, foi ajudado por ela, ela chamou ele para trabalhar como uma espécie de secretário na casa dela, ou seja, ele começou a conviver com o universo do cinema. Ele chegou a visitar a mansão do Randolph Hearst, que era o magnata das comunicações nos Estados Unidos, que foi o personagem que inspirou o Cidadão Kane, do Orson Welles, ele conta isso, enfim, apesar de ele ter a vida, ainda um pé no crime, digamos assim, ele tinha um outro pé calcado no cinema. E quando ele conseguiu publicar o primeiro livro dele, finalmente, que foi no Brasil, foi o único livro dele que eu não traduzi, foi o Daniel Galera que traduziu no Brasil, e se chama Nem os Mais Ferozes. Ele conseguiu publicar e ele teve os direitos, pouco depois da publicação, os direitos de adaptação para o cinema foram comprados pelo Dustin Hoffman, que produziu o filme, atuou, e como quando a produção estava começando a acontecer, casualmente o Banker tinha terminado de cumprir a pena dele e o Hoffman convidou ele para fazer uma participação no filme. Tudo isso que você está falando, Francisco, me parece, então, que você faz uma grande pesquisa do autor que você vai traduzir. É necessária essa pesquisa? Como tradutor, você tem essa convicção de que eu preciso entrar nesse universo do autor para poder traduzir ele da melhor forma possível? Bom, no caso do Banker, é praticamente impossível a gente não fazer isso. É um personagem, um escritor que tem uma biografia muito sedutora, digamos assim, muito cativante, não tem como você não fazer isso. Mas, de qualquer maneira, quanto mais dados você consegue reunir sobre o autor, sobre o universo do autor, o período de vida do autor, ou seja, todo o, digamos assim, o contexto em que a obra dele é construída é importante. É algo que, é uma ferramenta que te ajuda no teu trabalho. Uma coisa que sempre me ocorreu, uma pergunta que eu até gostaria de fazer para você, que é mais experiente nessa área, que você conhece mais, geralmente os tradutores são formados em letras, eu sei que você tem mestrado e doutorado na área de estudos literários pela UFPR. É mais comum o tradutor ser ligado à área de letras, ou você já viu tradutores que são de outras áreas que também se destacam no mercado editorial? Olha, eu arriscaria dizer que é mais comum ter profissionais ligados à área de letras. Eu digo arriscaria porque é um dado que a gente, é meio difícil da gente resgatar. Porque no Brasil a profissão de tradutor não é exatamente, não é lá muito regulamentada. Eu sei que existem tradutores que não têm formação na área de letras, basicamente você tendo um bom domínio da língua de partida e tendo um excelente domínio da língua de chegada, ou pelo menos você tendo um, enfim, você se interessando pela literatura, eu acho que é a primeira exigência, digamos, que você tem para trabalhar como tradutor. Mas como eu te falei, no Brasil a gente não tem exatamente o tradutor como profissão regulamentada. A gente tem um sindicato nacional de tradutores que funciona mais ou menos como uma referência em termos profissionais, mas a gente não tem uma profissão regulamentada como é, por exemplo, de advogado. Para exercer o direito você tem que ter um curso de direito. Não existe isso na profissão de tradutor. O que tem, eu acho que é a grande premissa, você tem um grande interesse pela literatura e um grande interesse pelos livros. Ok. Então, e uma outra questão também, como que é esse processo do início da tradução, você escolhe a obra, você propõe isso para uma editora, a editora te procura. Como que é esse processo? Para quem está querendo entrar nesse universo da tradução, como que é o primeiro passo? Bom, a respeito do que você perguntou, na maioria das vezes a gente trabalha, pelo menos, pelo menos que foi o meu caso, trabalha como tradutor profissional. Profissional, que eu digo, vive de tradução. São poucas as pessoas no Brasil que vivem de tradução, mas acredito que com todas elas acontece mais ou menos o mesmo. A gente acaba atendendo a demanda das editoras, que geralmente fazem as encomendas para a gente. No meu caso, eu comecei a traduzir depois de ter feito uma oficina de tradução aqui em Curitiba com o Rubens Figueiredo, que é um tradutor já bastante experiente, bastante renomado no mercado. Ele é tradutor de inglês, mas tradutor do russo também. Ele traduziu a obra do Tolstói mais recentemente. Traduziu o Ana Cariene, o Guerra e Paz. Ele deu uma oficina de tradução aqui em Curitiba, eu participei, apresentei umas coisas que tinha feito para ele como brincadeira. Ele gostou do resultado e falou que ia me indicar para editoras quando tivesse oportunidade. E foi isso que aconteceu. Ele foi procurado pela editora Barracuda, na época, que estava procurando um tradutor para traduzir a obra do banco, ele me indicou e de lá para cá eu entrei no mercado. Perfeito. Bom, encerramos o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco nós voltamos, então, com o assunto de hoje é tradução. Estamos de volta, então, com o programa Quarta Capa, segundo bloco, e o assunto de hoje é tradução. E o universo editorial desse mundo dos tradutores com Francisco Inocêncio, revisor da editora UFPR. Então, Francisco, uma coisa que eu preciso comentar, que não tem jeito, estou aqui fazendo uma pesquisa, estou eu fazendo uma pesquisa, para o meu projeto de pesquisa aqui da UFPR, estudando os arquétipos do malandro, do trickster, dos trapaceiros, nas mitologias, e me deparo com esse livro, Astúcia Cria o Mundo. Essa obra do Lewis Hyde, que é um excelente autor. E eis que a minha surpresa, quando eu fui ver quem era o tradutor, era você, ninguém mais, ninguém menos que você, Francisco. E eu gostaria muito, a minha pergunta é mais para saber, o momento da tradução dessa obra do Hyde, ele foi tão prazeroso quanto eu, enquanto leitor, lendo a tua tradução? Sem a menor sombra de dúvida. É um autor que, o Hyde, para quem não sabe, é um ensaísta norte-americano, trabalha com a cultura, trabalha com uma série de, trabalha com mitologia, e ele tem um estilo muito fluido, muito agradável, e muito interessante. Foi uma das experiências, eu tive muitas experiências prazerosas com a tradução, mas o Hyde foi uma delas, sem a menor sombra de dúvida. O estudo que ele faz desse arquétipo do trickster, que é o trapaceiro que, pela trapaça, pela astúcia, ele funda a civilização, é um personagem que, para a gente poder tomar um exemplo de um trickster, porque um trickster funda a civilização, a gente pode pensar, por exemplo, no Prometeu, que é o personagem da mitologia grega, que rouba o fogo, traz o fogo para os homens, e o fogo que era uma prerrogativa dos deuses, ele engana os deuses, traz o fogo para a terra, e com isso se funda a civilização, a tecnologia, o homem passa a trabalhar os metais, constrói toda a civilização, graças a uma transgressão cometida por uma dessas figuras astuciosas. E toda a argumentação dele, sem a menor sombra de dúvida, é muito cativante, como a gente falou há pouco. E como que esse trabalho chegou até você? Pois é, foi um desses trabalhos que, como eu falei há pouco, são encomendas de editora, mas são encomendas muito felizes. A editora Civilização Brasileira, na época, tinha recém publicado um outro livro do Hyde, que se chama A Dádiva, e precisava, e ia, na sequência, publicar o Trickster Makes the World, que é o título original do Astúcia Cria o Mundo. Entrou em contato comigo, eu já tinha feito alguns trabalhos para o Grupo Record, do qual a civilização brasileira atualmente faz parte. Eles entraram em contato comigo, me ofereceram esse trabalho, eu achei muito interessante e caí de cabeça, digamos assim. E outro trabalho que é muito interessante, que você desenvolveu, foi essa tradução dos contos completos do Lovecraft. E aí, o Lovecraft é um autor que a gente pode definir mais como um gênero do terror ou um realismo fantástico? Então, não é um realismo fantástico. O realismo fantástico é um gênero literário que surgiu na América Latina, principalmente, que discute os problemas da América Latina, vamos dizer assim, os problemas dos países em desenvolvimento, por meio do elemento fantástico. Mas no caso do Lovecraft, eu acho que, geralmente, o estilo dele é definido como terror cósmico. O que é um terror cósmico? Eu, pessoalmente, vejo o terror cósmico como uma consequência da angústia humana diante da pequenez humana no universo. Mas no caso do Lovecraft, o terror no Lovecraft é cósmico, porque ele, como eu posso dizer, ele tem o temor de algo que está à espreita da humanidade, que está por trás, que está no fundo daquilo que a gente chama civilização, e que a qualquer momento pode se apoderar, pode trazer abaixo toda a estrutura da civilização, toda a estrutura não só da civilização, como da realidade, da relação do homem com a realidade. E esse elemento que espreita por trás é o motivo de grande angústia para os personagens do Lovecraft. Acho que a obra dele costuma ser dividida em alguns ciclos. O mais comentado deles é o que se chama de ciclo de Cthulhu. O Cthulhu é um desses personagens que sintetiza o terror cósmico do Lovecraft. O Cthulhu seria uma espécie de divindade ancestral que existiria muito antes, muito antes que o homem passasse a habitar na face da Terra, antes mesmo que o universo, como a gente conhece, tivesse se estruturado, e que jaz adormecido em algum lugar no nosso mundo, à espera de despertar e ocupar o lugar que originalmente ocupou. E essa perspectiva de um ser que, para o ponto de vista humano, seria monstruoso, seria uma monstruosidade, essa perspectiva de que ele, a qualquer momento, desperte e, digamos assim, destrua a humanidade, é motivo de uma grande angústia existencial. Um outro elemento, um outro ciclo da obra do Lovecraft é o que a gente chama de ciclo de sonhos. Ele tem uma série de contos que são ambientados num universo onírico. Seguem a premissa de que o sonho, de que o universo que a gente visita em sonhos é real e coexiste com o universo desperto, e que o adormecer e o sonhar são... O ato de sonhar é um modo de se permear a passagem entre esses dois universos. Eu diria que esses são os contos, as obras mais poéticas do Lovecraft, que ele consegue exercitar o estilo mais poético dele. E é um autor que, desde muito jovem, escreve e produz. Então ele tem uma produção muito grande, muito vasta. Muito grande, é um autor muito popular, tem seguidores, tem adeptos do Lovecraft. E, apesar de ele ser tão popular, paradoxalmente foi muito difícil publicar ele no Brasil, porque foi um projeto bastante ambicioso. Ele foi... Originalmente era um projeto da editora Edra, de São Paulo, mas um dos editores da Edra, então, se desligou do editor e fundou uma editora própria, que é a Ex Machina, é uma editora nova, e levou o projeto com ele. Mas, justamente nesse momento, nós entramos numa crise que abalou bastante o mercado editorial no Brasil, a ponto de que o Lovecraft só saiu mesmo mediante... Enfim, financiamento coletivo, previabilizar a obra. Foi uma edição bastante difícil, mas, felizmente, conseguiu chegar ao público. E saindo um pouco desse universo da literatura, entrando para o universo acadêmico, o que muda em termos de tradução, de você traduzir uma obra acadêmica para uma obra literária? O que muda na linguagem? Basicamente, a linguagem acadêmica e científica é mais exata, digamos assim, dá menos... E essa exatidão da linguagem científica, ela pode facilitar também a tradução ou não? Em termos, ela facilita alguns aspectos, porque, se você domina o jargão da área em questão em que você está trabalhando, torna-se progressivamente mais fácil, né? Por outro lado, exatamente isso aí reside em grande dificuldade de você trabalhar com a linguagem científica. Ela requer exatidão. Você não tem grande margem de manobra para você... Não tem grandes espaços de indeterminação para você se deslocar, digamos, dentro da linguagem, né? Você está atendendo a um público específico. Por exemplo, se você vai traduzir um texto sobre um artigo médico, digamos, você tem uma linguagem que é consolidada, que é a linguagem que é usada nesse campo de estudo, né? E que você tem que ter consciência de que... Quer dizer, você precisa... Você precisa escrever de maneira que seja inteligível para esse público, que você precisa usar essa linguagem que já está consolidada. No caso da linguagem literária, a grande maravilha, digamos assim, de se traduzir um texto literário é justamente o contrário disso. Você tem muito mais margem para, de certa forma, criar dentro dos limites do texto que você está traduzindo, né? É uma linguagem mais... Com muito mais campos de indeterminação, digamos assim, e você consegue se deslocar mais dentro desses campos. Por outro lado, ela não te dá o conforto da exatidão que eu estava falando há pouco, né? Ela não te dá o conforto de ter uma linguagem consolidada. Enfim, é... Entendo. A gente pode falar, Francisco, que o tradutor é um tipo de alter ego do autor? É um segundo autor? É um autor paralelo? Porque a contribuição do tradutor para a obra que é traduzida, eu vejo como tão importante quanto o próprio autor. Como é que você vê essa relação? Eu costumo descrever essa relação do tradutor com o autor do texto de partida como uma criação literária seguindo o mapa, né? Olha só. Eu não tenho dúvida que traduzir é uma forma de criação literária, exatamente por essa característica que eu estava falando há pouco, a linguagem literária te dá essa margem para você criar, né? Ela tem... A linguagem é indeterminada e você consegue se deslocar por entre esses espaços de indeterminação, né? Mas você também não pode perder nunca de vista o texto de partida, que é o teu mapa, que você vai seguir para criar uma obra que é ao mesmo tempo a obra de partida, a obra do autor que você está traduzindo, e ao mesmo tempo é uma outra coisa, né? O Humberto Eco tem um livro sobre tradução que tem um título que eu acho ótimo para a gente entender isso. O título do livro do Eco é quase a mesma coisa. Interessante essa frase. Olha só, você trabalha no departamento de revisão lá da editora da UFPR, e na sua vida, você já se deparou com alguma obra de outra editora, onde você, de repente, você percebe que o tradutor não foi feliz em determinadas expressões? Já aconteceu isso com você? Você descobrir alguma coisa e, de repente, pesquisar a obra original e ver que a tradução não foi bem elaborada? Você diz, na minha experiência como leitor, não necessariamente na minha experiência profissional. É, você tendo experiência como tradutor, sendo um leitor, e você fala assim, olha, isso aqui não é bem isso em português. E descobrir que no original é diferente, que poderia ser outra tradução? Certo. É uma questão que pode acontecer. Eu não colocaria necessariamente como um engano do tradutor. É uma escolha estética dele. É uma escolha. O tradutor faz suas escolhas. Como eu falei há pouco, quando a gente traduz um livro, a gente está criando um texto com base em um texto de partida, que é uma espécie de mapa que a gente adota para seguir nosso rumo como tradutores. E o tradutor faz escolhas. Eventualmente, posso não concordar com a escolha do tradutor, ter uma escolha diferente, mas é uma questão minha. E isso me aconteceu muitas vezes. Às vezes eu olho, pô, legal essa escolha do tradutor, mas eu traduziria diferente. Mas essa seria a minha escolha, essa seria a minha opção. Eventualmente acontece, a gente falou aqui no começo, quando a gente estava falando da obra do Bunker, sobre a dificuldade que é você traduzir determinadas expressões idiomáticas que são muito específicas de um determinado meio. E isso que você perguntou sobre expressões que são traduzidas e que não correspondem ao original, com grande frequência acontece de um tradutor traduzir uma expressão, como essas do Bunker, que eu estava falando um pouco, e ser um pouquinho literal demais, talvez por não conhecer o sentido conotativo da expressão, ele acaba traduzindo literalmente, acaba sendo fiel à forma da obra de partida e não expressando o mesmo sentido na obra de chegada. Isso não é exatamente um problema, é, digamos assim, uma idiosincrasia do ato de traduzir, talvez. Ok. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Francisco, foi um grande prazer ter você aqui com a gente. Hoje nós falamos de tradução desse universo editorial e dos tradutores. Se você quer saber mais sobre a Editora UFPR, acesse nosso site, editora.ufpr.br e confira o nosso catálogo e aumente sua biblioteca e o seu conhecimento. Então, um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa Quarta Capa. Legenda Adriana Zanotto